Bom, então, o nosso enfoque hoje vai ser voltado à parte de composição. A gente vai falar mais detalhes, como a gente combina componentes para construir coisas. A gente já falou um pouquinho assim, eu mostrei em linhas gerais, aquela ideia de que você pluga componentes, etc. Só que hoje a gente vai estudar isso de uma forma mais sistemática. Bom, antes de fazer isso, eu quero dar uma repassada no que a gente viu na aula anterior. Tá certo? Então, quem é que se lembra, quem é que pode me dizer o que a gente falou na aula anterior? Alguém lembra o que a gente fez na aula anterior? Não? Vocês estão ruins de memória? Você lembra do mosquito, né? É isso que vocês gostam, né? Zoeira, zoeira vocês gostam, né? Agora, coisa séria, assim, né? O que mais, além do mosquito? Quer dizer, o mosquito é importante que a gente viu o barramento, a gente viu lá o MQTT, né? E como é que ele conversa. O que mais? O que mais, além do... Coisa séria, ninguém lembra, né? Ah, o mosquito. Mas, coisa assim, né? Vamos lá. Antes disso, o que a gente falou aqui na sala? Alguém lembra e sabe me dizer o que é um negócio chamado data transfer object? Essa máquina, às vezes, ela dá essa coisa aí de abrir, ela... Bom, vamos lá. Um DTO, exatamente. O que é um DTO? Em que contexto foi que a gente falou de DTO? Um objeto que transporta as informações como mensagem, né? Quando você está comunicando dois componentes, por exemplo, né? Essa é uma abordagem muito usada, né? E eu mostrei isso na aula passada, tanto para você fazer comunicação... Deixa eu botar o outro slide... Ah, não, também não vai em Google, ele para e tudo. Bom, tanto para fazer a comunicação entre componentes, né? Então, você tem dois componentes, se você quer simplificar a interface, se você não quer fazer um monte de método, então você usa um DTO, né? E a gente também viu que o objeto, a gente tinha aquela ideia de você direcionar a coisa a dados, né? Então, os dados, eles vão transitando, né? Pelo barramento, né? Eles vão transitando e vão passando de um para o outro, etc, etc. E eu mostrei para vocês que essa é uma abordagem bem usada, e principalmente está muito ligada a serviços também, né? Muitos serviços têm embutido isso nas mensagens, a gente vai ver mais isso hoje, como a gente faria isso, né? Com serviços, tá? E a gente vai falar aqui. Bom, a máquina resolveu parar de vez. Bom, eu vou ter que ir falando antes da máquina abrir, porque por alguma razão ela está bom. Então, vamos imaginar agora... Bom, imagina um cenário, que eu vou pedir para vocês trabalharem em cima dele, que a gente está falando sobre jornalismo colaborativo. Alguém já ouviu falar de jornalismo colaborativo? Tem, na verdade, vocês estão dando risada, mas tem mesmo alguns que são fake. Não é bem... Eu não diria bem a palavra fake, talvez. Mas eu diria que alguns desses, como você não tem a ideia centralizada, né? Você, às vezes, você não tem notícia de muita qualidade. Mas não necessariamente jornalismo colaborativo é notícia de má qualidade. Pode ser uma coisa de boa qualidade, tá certo? Então, por exemplo, eu não sei se eu ouviu falar do Wiknotícias, né? Ele tem várias línguas, é da Wikipédia. E as pessoas podem postar notícias, né? E aí tem os editores que pegam essas notícias, fazem seleção. E algumas vão para essa página principal, etc. Tem esse torcedores.com, por exemplo, para quem gosta de futebol, né? Então os caras contribuem, colocam notícias. Aí vai ter um cara que vai fazer edição disso tudo, tá certo? Então, vamos imaginar um cenário, tá certo? Onde você tem vários autores, várias possibilidades de escrever notícia. Você pode escrever, por exemplo, na web. Você tem lá um interface web, você escreve a notícia, aí você manda para um cara que é o editor. Ou pode ser um autor por e-mail, você escreve a notícia e manda para um cara, tá certo? E esse editor, ele vai pegar essas várias notícias, vai editar, vai juntar e vai mandar para um cara que apresenta notícias. Tudo bem? Bom, então, a gente vai fazer essa primeira tarefa aqui. Mas para fazer essa primeira tarefa, agora que a máquina voltou, vamos dar uma repassada naquilo que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada, o nosso enfoque, não sei se vocês lembram, eu estava mostrando que a gente pode fazer ligação de vários componentes, a gente começou a se preocupar como a gente fazia essa conexão, a gente pensou em modelar componentes como serviços, eu falei um pouco da ideia de serviço, diferenciei de componentes, lembram? E a gente... Então, a gente viu que a gente precisaria encaixar as coisas em uma certa arquitetura. A gente partiu dessa primeira visão, eu mostrei para vocês que a gente poderia fazer coisas menores, a gente foi fazendo assim. Aí, a gente... Foi aí que a gente falou de DTO, porque a gente tinha uma interface... Não, primeiro, a gente falou do pipeline filter, a gente padronizou a interface como se fosse um fluxo, né? Então, a gente pensou, ao invés de ter para cada um, tem a anamnese aqui, ali tem IHR, a gente podia padronizar a interface, a gente criou essa IEHR, de tal maneira que eu pudesse sempre conectar uma interface padrão, que você pudesse fazer conexões de forma diferente. E aí, a gente usou o DTO, que é aquele objeto que a gente criou, eu disse para vocês, vocês substituem, vocês criam um objeto que você define por uma classe, com as suas propriedades, e esse objeto agora vai ser enviado pela interface. Então, o que você passa, de um para o outro, agora passa a ser um objeto. E aí, a gente viu que a gente pode fazer isso, a gente pode fazer várias conexões. Algumas coisas que eu acrescentei, e esses dados eu vou botar no mundo, essa é uma versão, é que na aula passada, eu não estava mostrando esse cenário completo. Esse aqui, eu não sei se vocês lembram, é aquele cenário que você tem, o cara que registra anamnese, que faz o diagnóstico, e que mostra no console. Aí, você não sabe se esse cara o diagnóstico, é um negócio de machine learning, e vai lá, pega, aprende um conjunto de dados e dá a resposta aqui. Então, eu agora tenho o diagrama completo, porque vocês podem usar isso como referência para estudar, etc. E depois a gente falou sobre eventos, e aí a gente viu que eventos você muda a ideia, o cara publica alguma coisa, uma mensagem, e alguém do lado de lá recebe essa mensagem. E aí, você está vendo que a gente poderia mudar, inclusive na aula passada, eu chamei a atenção que estava invertido, ah, era o de cá que estava invertido, desculpa, era esse aqui que estava invertido na aula passada, tá? A gente tinha feito invertido, e agora eu coloquei certo, tá? Eu vou além da de cá, eu inverti e já coloquei certo. Então, o evento, você tem a fonte e o destino, né? Isso aqui gera um evento, isso aqui constrói um evento, e a gente foi vendo como a gente podia mudar a ideia para evento, eu falei sobre a ideia de mensagem, falei sobre a ideia de quem observa e quem manda o evento, né? E a gente viu então que tem os barramentos, aí eu falei sobre barramentos, o modelo broadcast, a ideia é que esses componentes que podem se ligar nesse barramento, eles podem enviar e receber mensagens, e aí eles podem usar tópicos para isso, a gente viu isso inclusive no Tito, né? E aí, a gente pode, eu sugeri para vocês, já que não tem um parâmetro para isso, que se vocês forem representar assim com barramento, vocês representem os tópicos que eles assinam, ou quem eles... A gente viu lá também no MQTT, que os tópicos podem ser hierárquicos, e a maioria dos barramentos tem isso, né? E aqui, que eu também não tinha na aula passada, e eu já coloquei aqui, é uma arquitetura completa para mostrar, você pode ter os componentes aqui no barramento, mas você também pode ter conexões diretas, uma coisa não exclui a outra, você pode ter mais de um barramento, onde grupos de componentes estão ligados de uma forma diferente, enfim, tá? Aqui é uma visão de mais de um barramento. Foi isso que a gente viu na aula passada, tá certo? Hoje, a gente vai começar pensando o seguinte, imagine que eu agora quero resolver esse problema que eu acabei de apresentar, certo? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês pensassem é o seguinte, entre esses caras aqui, vai transitar um DTO, tá certo? Tá com a cara, daqui pra lá, tudo bem? Transitar um DTO. Eu queria que agora, e essa tarefa número 1, que vocês projetassem esse DTO, tá certo? Então, não se preocupa muito com muito detalhe, tenta pensar o mínimo necessário assim, tá certo? E projeta um DTO. Então, vamos lá. Vamos ver o que vocês fizeram aí. Bom, na verdade, o de vocês pode estar um pouco diferente disso aqui, né? E eu também, né? Mas eu pensei assim, por exemplo, eu imagino que uma notícia que alguém escreve teria um título, tá? Poderia ter um resumo e o corpo do texto, né? Que é o que você escreveu. Além disso, eu pensei em ter o registro do autor, que é quem escreveu a notícia e que tópico tá sendo tratado naquela notícia. Foi as coisas que eu pensei. Alguém pensa em alguma outra coisa? Pessoal, eu separei em dois, e a segunda e a notícia. Porque a notícia pode ter mais um autor, né? A notícia pode ter mais um autor. Então, assim, os autores transmitem as coisas do editor, e os dois, e o outro, e o outro, e o outro, você pode fazer isso. Você pode separar dois objetos diferentes, mas você também pode fazer um objeto que de cara já aceite vários autores e que tenha lá um flag dizendo isso é um rascunho, isso é final. E aí você muda o flag, tá certo? Mas dá pra fazer dois diferentes também. Depende. Cada coisa tem vantagens e desvantagens, né? É porque às vezes vale a pena você projetar só um objeto e fazer todo mundo mexer naquilo ali, que aí a lógica até de construção fica mais simples. Você entendeu? Tem mais alguém que quer comentar? Ah, pode ter data. É porque eu também simplifiquei algumas coisas, tá? Então, agora a segunda tarefa é o seguinte. Eu quero imaginar que aquilo ali são feitos por componentes, tá certo? As tarefas, assim, eu queria que vocês modelassem componentes pra cada uma daquelas tarefas ali. Então, são essas tarefas macro, tá certo? Essas tarefas macro. Eu queria que vocês modelassem componentes, tá certo? Que pudessem executar isso aí, tá certo? Bom, essa história dos tipos de atributos eu devia ter tirado, esqueci. Porque, na verdade, vocês já fizeram o DTO, vocês estão imaginando que o DTO é quem vai circular aí, tá? Então, a ideia é que vocês vão fazer agora um conjunto de componentes pra atender esse tipo de coisa, tá? Vocês entenderam o que é pra fazer? Então, vamos lá. Prega fogo aí nos componentes. Então, vamos lá. Vamos ver a resposta pra isso aqui. Então, isso aqui é o que eu imaginei. E não necessariamente precisa ser exatamente assim, mas você vai ter um componente que eu vou imaginar que é o autor. Como seria esse componente? Tem um careta lá que vai escrever lá a notícia, né? Vai entrar na web, não sei o quê. E vai escrever. Aí, essa notícia, note, ele é uma interface requerida. Ele precisa de uma interface provida pra eu chamar e mandar a notícia, que é o send aqui, né? Eu mando a notícia pra esse cara aqui. Tá certo? E aí, tem o editor. O editor vai receber vai receber as várias notícias, né? Aí, ele vai ver o que é bom, o que não é bom, vai juntar, vai editar e vai lançar uma notícia final, vamos supor, que vai mandar pro cara que vai apresentar. Vão ser aquelas notícias que vão ser aquelas, vamos chamar de as selecionadas, né? Ele vai selecionar também pra publicar. E eu usei o inotícia, que foi uma interface que eu fiz, que eu mando sempre o notícia que é o meu DTO. Tá? Tudo bem? Bom, agora, hoje a gente vai falar um pouco mais de estratégia pra você compor e coordenar os componentes. Porque até agora, eu tava mostrando só o seguinte, é como se tudo ficasse só dentro dos componentes e o componente, por exemplo, decidisse as coisas. Mas, às vezes, eu gostaria de ter os componentes, mas não ter a lógica toda de coordenação dentro deles. Cada componente faria um serviço, não é? e de alguma maneira eu especificaria como esses componentes vão se coordenar pra executar as tarefas. Então, no mundo real, o que acontece é que tem que existir algum tipo de mecanismo para eles interagirem, para a composição interagir. Tá certo? Eu vou mostrar duas estratégias mais populares. Então, a primeira estratégia que não é só aplicada a componentes, mas é muito usada para componentes, isso é uma orquestração. Ela também é muito usada para serviços. O que é uma orquestração? Orquestração é quando você imagina o seguinte, imagina uma orquestra, né? Então, tem lá um monte de músico, não sei o que, não sei o que, e tem um camarada, não é? que vai ser o maestro ali, que vai chegar lá e vai dizer assim, ah, beleza, vamos começar. Aí ele começa a fazer o negócio e a orquestra vai seguindo o comando dele. Então, você tem um comando central, que é esse cara aqui, que coordena o processo, e ele vai dizendo, agora é você, agora é você, agora é você. Então, ao invés de você deixar a coordenação por conta dos componentes, tá? Tipo assim, né? Você vai ter um cara agora que vai interligar toda essa galera e vai coordenando. Para a orquestração, então a ideia é que existe roteiros que eu vou estabelecer entre as coisas e existe uma forma. Uma das formas mais populares de usar a orquestração é através do que a gente chama de workflow, certo? Um workflow, e aí eu vou mostrar isso na prática, por exemplo, eu vou mostrar um software chamado Compier. O que é um Compier? O Compier é um ERP. Eu já falei em alguma aula aqui o que é um ERP. São aqueles softwares, né? Que gerenciam as várias tarefas da empresa. Folha de pagamento, tabuidade e tal. Eu vou mostrar dois exemplos, mas praticamente todos os softwares de ERP tem um sistema de workflow. Deixa eu mostrar primeiro um desenho de workflow e depois eu volto para... Então, o workflow, a ideia basicamente que esses softwares têm é que você vai ter atividades que vão ser executadas, tá certo? Essas atividades, quando eu especifico atividades, vai acontecer isso, depois isso, depois vem para cá e vem para cá, depois não sei o quê. Então, essa sequência de atividades que você define, elas... elas... podem representar que você está acionando um serviço, tá certo? Ou, às vezes, você pode pedir para um humano executar a tarefa, tá? Então, um serviço pode ser um componente. A ideia, então, é, eu tenho uma interface, vai lá e pede para alguém fazer... Naquele momento, por exemplo, faça tal coisa. Então, ele vai lá, executa o que eu pedi e volta, né? Com o resultado. E essas setas representam, geralmente, o fluxo de dados que vai de um lugar para o outro. que vai transitando para cá, vem para cá, então, sei lá, eu fiz um pedido, aí o pedido vem para cá, aí eu verifico e vou fazendo assim. Tá. E eu gosto de citar o Compier, porque ele tem três tipos de workflow que eu gosto bem interessante, tá certo? O primeiro, ele chama General Workflow. É quando você quer fazer alguma coisa passo a passo, né? Você quer dizer assim, primeiro, faça isso, depois, faça aquilo. aí você pode criar um workflow para ir fazendo isso dentro do sistema e aí o sistema vai ter lá componentes que vão executar as tarefas que você quer. Inclusive, quando você quer que o usuário entre com alguma coisa, ou digite alguma coisa, pode ser um componente de entrada de dados ou de ação, tá certo? Então, o workflow vai lá e diz assim, ah, o gerente tem que aprovar o pedido, tá bom. A aprovação de pedido pode ser um componente de software, que vai abrir um formulário para o gerente aprovar. Certo? Bom, existe o document process workflow e o document process workflow é muito parecido com o que eu chamei para vocês na aula passada do data-driven approach, que é a ideia de que você vai com o seu projeto dado, nesse caso, o documento, e o workflow vai transitando com o documento, que é uma das coisas que a gente vai ver aqui, tá? Como é que eu faço o workflow e ir transitando com o documento, tá? E aí, e tem também, que é o documento ver o workflow, é que quando alguma coisa atinge um certo estado, você pode definir regras que quando alguma coisa atinge um certo estado, você dispara lá um processo do workflow. Aí, aqui é um exemplo mostrando como é que o workflow, todo workflow tem uma engine de workflow, é um software que vai ler o workflow e vai executar ele e vai acionar os serviços, tem várias engines de workflow por aí afora, depende do que você quer fazer, tem engine de workflow que é voltada para pesquisa científica, quando você está fazendo a pesquisa, tem engine de workflow que são ligadas a softwares como o de RP, então, muitos softwares de RP já vêm com a sua engine de workflow, tem engine de workflow que são, por exemplo, para processos industriais, para coordenar coisas industrialmente, tem engine de workflow, por exemplo, que é para coordenar grandes sistemas, né, então, esse OpenRP é um outro que também tem um sistema de workflow e no dele você tem essa coisa gráfica, né, inclusive ele usa bolinha para representar atividade e retângulo para representar dados que transitam de uma atividade para a outra. Aqui um outro exemplo de workflow no OpenRP, né, e aí você vê que no OpenRP tem umas coisas que ele diz assim, isso aqui é uma pessoa que tem que fazer, né, quando é uma pessoa, eu já trabalhei com workflow numa, lá numa universidade que eu trabalhei em Salvador, e funcionou muito bem o workflow, era um workflow para, justamente para fazer publicação de material, né, então o professor, por exemplo, queria, a gente tinha um curso à distância e publicava umas apostilhas, então o professor escrevia o material dele, aí ele entrava no nosso sistema, que era o Plony, e o Plony tem um sistema de workflow, é um sistema de gerenciamento de conteúdo, né, Plony. Alguém já ouviu falar do Plony? Pouca gente? Mas tem, por exemplo, sei lá, Wordpress, ou, ou, Joomla, ou, Drupal, Drupal, alguns já ouviu falar, né, então, ele é mais, talvez, da linha do Drupal, apesar de que ele tem outras vantagens, ele é diferente, mas é aquela linha, você tem conteúdo, você produz, você publica, põe na web, e aí o Plony, ele tem um sistema de workflow por trás, alguém aqui trabalha com workflow? Ninguém? Tá, mas aí o workflow do, o cara chegava lá, submetia o material dele, mandava os textos dele, no Word lá, submetia o material, aí na hora que ele submetia o material, isso era encaminhado pelo workflow para uma pessoa que fazia a verificação se estava tudo certo, antes de submeter para a revisão, aí tinha um funcionário que recebia uma notificação dizendo, olha, sua vez agora de olhar, aí o cara abria, olhava, tudo certo, beleza, estava ok, se ele desse ok, ia para a revisão do texto, se ele não desse, não, não, se ele desse ok, ia para o coordenador, se ele não desse ok, voltava para o autor, para o autor fazer alguma coisa que estava faltando, sei lá, o documento veio corrompido, aí o cara, não, volta, aí o coordenador também, fazia uma revisão, olhava se era aquilo que ele queria, não sei o que, não sei o que, e aí também, podia seguir adiante ou podia voltar, certo, e assim até a publicação do módulo, isso é um workflow, então tem vários tipos de sistemas que trabalham com esse tipo de coisa, bom, a gente vai usar aqui um formalismo para representar workflows em UML, tá, existe no UML diagrama de atividades, você já ouviu falar de diagrama de atividades? Chegaram a fazer aqui? Na disciplina não? Não, né? Então, diagrama de atividades é um diagrama que é um workflow, ele vai representar a sequência de ações do que você vai fazer entre atividades, tá certo? Então, por exemplo, cada retângulo desses com os cantos arrejonados é uma ação, certo? E uma ação, no nosso caso aqui, na disciplina, vai representar a chamada de um serviço, no caso, um componente de software. você vai chamar a ação de um componente de software, tudo bem? Aí, você tem o início e tem o fim. O início é uma bolinha preta daquela e o fim é assim, tá certo? E você pode ligar as ações com flechinhas, né, por exemplo, ação 1 e 2 ali à direita estão ligados com flechinhas, tá vendo? Mas, você também pode fazer outras atividades, por exemplo, você pode, é, ter o que se chama fork. O que que é um fork? O fork é quando o fluxo, ele se divide pra dois, três caminhos em paralelo, que vão acontecer em paralelo. Aí, você faz um fork, tá certo? Ou você pode fazer um join. Um join é quando vários caminhos se juntam, só que, presta atenção nisso, quando você usa o join, ele espera todos os caminhos chegarem nesse ponto pra seguir adiante, certo? O que significa o seguinte, se a ação dois terminar antes, ele vai ficar parado esperando aqui. Só quando a ação três terminar que os dois descem pra ação quatro. Ele não desce quando chega só a um. Tudo bem? Então, aqui, isso aqui é como se fosse o I. Quando a ação um e a ação três estiverem prontas, aí eu faço a ação quatro. Tá? Tudo bem? Bom, ali, tem o decisão. O decisão, geralmente, significa o seguinte, a atividade anterior ali, que é a ação dois, ela avaliou alguma coisa, né? E essa coisa vai dar um resultado ou outro resultado. E a depender do resultado que ela der, ela vai por um caminho ou por outro caminho. Tá? E essa daqui é o merge. O que é o merge? Ele é parecido com o fork, com o join, só que ele não espera. Certo? Então, qualquer um que chega já desce. Se esse cara chegar, ele desce. Se esse cara chegar, ele desce. Certo? Entendeu? Ele não é... Bom, é basicamente isso que vocês precisam saber. Vou dar um exemplo aqui. Tá? E esse é um exemplo da especificação do OML na versão 2.5. Esse é o excelente. Então, isso aqui é uma compra, né? O cara recebeu um pedido. Tá? E aí, esse modo que recebe o pedido, ele vai avaliar se ele vai aceitar ou não o pedido. Se o pedido for aceito, tá vendo? Isso aqui é uma condição. Tá vendo? Se o pedido for aceito, ele vem pra cá. Se não for, ele vai pra aquele merge ali que vai fechar o pedido. Tá vendo? Como aquele é um merge, ele não vai esperar mais ninguém. Na hora que ele bater ali, ele fecha. Acabou. Todo mundo entendeu? Bom, se ele for aceito, ele vai entrar num processo que ele vai preencher o pedido e aí depois ele faz um fork em dois caminhos. Ao mesmo tempo, por um lado, ele vai preparar o pedido pra ser enviado. Tá certo? E em paralelo, já que aquilo ali é um fork, ele vai mandar a fatura. Então você pode, se você quiser, eu não mostrei isso, eu não vou usar, mas vocês podem fazer se quiserem. Você pode usar isso aqui. Isso aqui é um objeto. É um DTO. Então nesse caso aqui, uma invoice que foi pedido veio daqui pra cá. Certo? quando você quer deixar claro o que você está passando de um pro outro. Tá certo? E aí você vai fazer o pagamento, tá? E aí você aceita o pagamento, somente depois que ele recebeu o pedido e ele pagou, eu fecho aquela conta. Tudo bem? Tá certo? Todo mundo entendeu? Então, isso aqui são as coisas que eu mostrei. Isso aqui é um fork, quer dizer que você dispara coisas em paralelo, por exemplo, vender e pagar, ou despachar e pagar. Aquele ali é um join, significa que eu espero as boas coisas. Então somente quando o cara recebeu o pedido e ele pagou, é que eu fecho ao nem serviço. Então ele trava e espera os dois acontecerem. Esse aqui, ele é um merge, ele não espera, por exemplo, aqui é um outro exemplo. Vamos pôr uma empresa que o pedido que eu vou mandar ele pode ser ou comprado ou feito. Tanto faz. Então, isso aqui não é um join, porque ele não vai esperar. Se eu posso comprar e enviar ou eu posso fazer e enviar. E aquilo ali é uma decisão como a gente viu. Você vai lá, testa, se for um estado vai pra cá, se for um estado vai pra cá. Tudo bem? Bom, então obviamente isso vai virar tarefa 3. Vocês vão agora fazer o fluxo de atividades que vai interligar os componentes da tarefa 2 desde a escrita da notícia até a sua publicação. Eu quero que vocês considerem dois cenários, tá certo? Um cenário é... Dois cenários não, eu quero que vocês considerem pelo menos que há duas formas de enviar notícia. Uma é por e-mail e a outra é pela web. Tá? Um tem uma interface web, vocês querem, não se manda, e a outra é por e-mail. Divirtam-se. Então vamos lá. Bom, esse aqui é um possível caminho. Eu não sei se está de acordo com o que vocês propuseram. então eu estou imaginando que é um start e esse start pode ser por alguém que submete uma notícia na web ou por alguém que submete uma notícia por e-mail. E aí vai ter o cara que é o editor que vai selecionar e refinar as notícias e vai ter a apresentação de notícias e terminou. Cada um desses caretas vai ser executado por um componente. Note que eu posso imaginar que eu tenho dois componentes que cumprem esse papel aqui. Opa, eu peguei o cara errado aqui. Não é esse cara não. Aqui é autor, editor e apresentador. Os nomes estão errados aí. Mas então aí você tem você pode ter dois tipos de componentes diferentes que cumprem o papel de 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 autor. E se você quisesse até dizer olha, tem um componente autor web e um componente autor e-mail ou eu imagino que eu tenho um componente autor e eu troco na hora pelo componente que eu quero depender. A atividade chama um cara diferente. Vocês entenderam como é que é? Então esse cara ele aí também eu poderia ter uma coisa do tipo se eu quisesse eu poderia dizer assim esse cara ele ele aprova a notícia ou não aprova aprova segue pra cá não aprova volta por exemplo podia ter uma coisa assim aquilo é um fork significa que o fluxo de atividade escorre em paralelo pra um dos dois caminhos pelos dois caminhos então ele pode ir pelo da direita ou pode ir pelo da esquerda vocês fizeram assim? Boa também pode você pode imaginar que é como se você tivesse lá um seletor e o seletor pergunta você quer fazer pela web por e-mail aí você faz a decisão e vai por um caminho ou por outro também dá o importante é vocês entenderem que é justamente o workflow vai te dar essa possibilidade agora de customizar como você vai solicitar os serviços dos componentes pra fazer as coisas que você quer entendeu? mais alguma dúvida em relação a isso? tá então bom